Boa noite a todos e agradecer a todos e a todos aqui. Por exemplo, tem mais uma vez, uma vez aqui, um bom dia, um bom dia. E agradecer a gente a uma partida, a gente está ganhando a minha mulher aí. Não acredito na minha... Não posso falar nada. Como todos falam por aí, que é uma loucura, não é não? É gostar do que está fazendo e de gente do lado que está sempre nos apoiando também. Então, sem ninguém nos apoiando, a gente não consegue nada agradecer o outro lado. E ele também sempre vai ser nosso, ok? O negócio é o que diz que é o que dá pra usar. Não esquece de ninguém gerar os nomes pra dizer." E o nosso cliente, o nosso cliente, o nosso cliente. E o nosso cliente, o nosso cliente. E o cliente, o nosso cliente, o nosso cliente, o nosso cliente... E mais um outro da nossa vida. Obrigado. A gente não percebe a transformação que teve quando o gordo chegou e como ele está entregando a última função de gestão, ele torta e observa uma segunda. Eu queria convidar, sim, esse o gordo e o gordo para fazer parte da secretaria que é uma posição. Acho que tem aí. A gente vai conduzir os trabalhos aqui para a gente iniciar o evento em apresentação. Todo mundo já se pôde. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Eu quero dar uma análise, eu vou ver a chave, vou ver a chave, se inscrever. Como todos sabem, para o presidente, eu vou levar a volta do Casco e para a vice-presidente, Ademir Pereira da Cruz, para o Conselho Fiscal. Os candidatos a baixos cidados associados com a União na Bíblia da Maréz Futebol, vêm solicitar o registro da chapa, para sempre, União, composta pelos associados. Conselho Fiscal, membros evitivos. Luiz Gustavo Trevisano, Marcelo Aparecido Grigoli, José Benedito Pedrini, Nivaldo José Risseto, Jair Caetano, Ademir Supereira da Cruz e Luiz Toccaro de Marcos. Os suplentes, Jurandir Lopes Ribeiro, Vera Conceição Tomaral Alves, Nicomedes Ribeiro, Maurício André, Ivair Crispe, Poderlei Bolso e Aguinaldo Perú. A chapa sempre deu submetida a registro e destina a concorrer para os cargos de membro do nosso Conselho de Administração e Fiscalização da União Agrícola-Garbarense, no período de 1 de 1 de 2022 a 31 de 12 de 2024. Santa Parga do Oeste, no período de 2021. Foi também colocada no mural do clube. Não houve objeção. Então, está aprovada para... Vou ver se alguém tapa a flor. São 17, 18, 18. São 17, 18, 18, 18. São 17, 18, 18. São 17, 18, 18. São 17, 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 18. É isso aí. Muito obrigado aí pelas considerações. Acompanha conosco aí pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.